No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e galera, nesse vídeo de agora eu quero falar para vocês sobre a situação de Luiz Soares, exatamente, tem uma situação nova aí sobre ele que complementa a informação que eu trouxe ontem, né, de que o River Plate tentará sim a contratação aí do Luizito e com essa informação se complementa com a que eu vou falar agora para vocês. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês aí da aposta ganha, tá gurizada? Para fortalecer aí a parceria com eles, me ajuda aí a te cadastrar então lá pelo link que está aqui no comentário fixado, tu ganha 5 reais te cadastrando, não precisa pagar nada, tá? É só te cadastrar e pronto, e aí tu vai me ajudar com essa parceria, beleza? A aposta ganha que inclusive agora que está dando o jogo do Brasil, está também sendo aí a parceira oficial dessas eliminatórias da Copa do Mundo, beleza? Gurizada, então vamos lá, sobre o Soares, a ideia de que sim, River Plate faça uma proposta para Luiz Soares, só que aí como fica essa situação, porque o Soares disse que se fosse, que o contrato dele ia até o final do ano e tudo mais, porque tinha o lance do joelho e por conta do calendário ele ia ter que jogar menos partidas, e para isso seria o que? E para um Estados Unidos da vida, jogar com o Messi, hoje o técnico do Inter Miami disse que não chegou nada até ele sobre isso ainda, que o Soares será jogador do Inter Miami, e eles já trabalham com duas possibilidades, de ter o Soares e de não ter o Soares, tem duas alternativas, né? Ou joga o time do Inter Miami com o Soares, ou joga o Inter Miami sem Soares, e com isso o Grêmio já ligou o alerta, opa, não está 100% certo que ele vá para o Inter Miami, ou o que vai ser feito aí da carreira do Soares? Se ele vai se aposentar, se ele vai jogar no Inter Miami, se ele vai para o River Plate, o que tem nos bastidores circulando, e sabe aquela campanha secreta que estavam falando? Realmente, o Grêmio se prepara, se prepara para caso o Soares repense em ficar, caso o Soares, prestem bem atenção nisso, caso o Soares repense em ficar na América do Sul e jogar uma Libertadores, Mas o Grêmio aí sim tentará contratar o jogador, tentará uma proposta juntamente com seus investidores, isso porque agora até o River Plate está tentando a contratação do jogador, e o Grêmio não quer perder para nenhum time sul-americano. Essa é a informação, complementando aí ao que foi dito ontem e ao que foi dito hoje também pelo Rafael Pfeiffer. Beleza, galera? Vou estar ao vivo agora no canal de games, mais uma vez tentando buscar o B-Mundial com o Grêmio, jogando, conversando com vocês ao vivo. O link vai estar aqui na tela, ó, aparecendo para vocês. Clica e vem para live, beleza? E lembrando, né? Lembrando, te cadastrar na Aposta Ganha também, antes de mais nada. Tamo junto, valeu! Fui!